Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal famoso da NET. Ô titinha, eu aguentei essa boquinha. Olha isso, todo empacotadinho. Tinha, a gente também tá parando. A gente também tá parando, por favor, cala a boca. Nossa, xinhola. Ixi, o que é isso, Flor? Colô, vem cá pra eu te ajudar, quer não? De quem que é esse sapato? Vem cá que eu vou te ajudar. É da Maria Alice, é? Sim, eu vou passar. A Bahia. Senta aí. Que que é isso, Flor, Flor? Flor, Flor? Enfio pra mim. Homem-Aranha. Chamou Homem-Aranha aí, Flor? Homem-Aranha. Vem Homem-Aranha. Homem-Aranha. Vem Homem-Aranha. Ai, que medo. Deixa eu te ajudar. Homem-Aranha. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Os famosos artigos brasileiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Livraria da Flávia. É verdade. Flor, Flor. Gente, olha como que ela tá colocando. Quer que eu coloque? Vem cá, deixa eu apertar. Enfio o pezinho. Homem-Aranha. Olha. Olha. Chamou Homem-Aranha aí, Flor? Olha. Não acho que é o cabelo da Maria Alice. Vem, olha. Florzinha. Flor, Flor. Oi, gente. Mas olha como ela tá linda, gente. Olha só. Descila pra vovó ver. Nossa. O que você tá comendo? A outra tá aqui em cima da mesa, minha Nossa Senhora. Dá uma Maria Alice. Tá no mamãe. Olha como que ela tá linda, gente. Olha o look delas. Que coisa mais linda. Nossa senhora, vovó. Vai. Vamos levantar, senão não vamos perder. Vambora. Um, dois e um. Você quer subir também? Sim. Quer? Sobe um pouquinho ela aqui, gente. Ô, minha Nossa Senhora. Sobe ela um pouquinho também, porque ela quer subir. Igual a Maria Alice. Tá bom. Pera aí. E aí, pessoal? Você está pensando em outros vídeos? O story das artistas e bebeis? As duas na mesma. Já deixa o seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Gostou, né? A vovó deixa tanta coisa que não pode. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala. Bom dia, pessoal. Fala, José. Fala, meu amor. Ah, gente, ó. Coisa mais linda. Aqui, cabra. Boa. Eita. Ele pegou, fô. Pxiu, cadê? Cadê o menino, por favor? Lindo demais, né, gente? Bom dia para vocês. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? A mamãe vai passar o perfume na flor flor. Abre aqui pra mamãe. E segue a gente para mais vídeos. Puxa. Continue assistindo. Puxa. Outro lado, outro lado. Cheiro. Cheiro. Então, cheiro, pessoal. Como é que fala? Obrigada. Não. Cheiro. Eu uso. No vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.